O Supermercado Paulino em Caicó é o maior e o melhor daqui. Oferece os melhores preços todos os dias. Enche o seu carrinho de muita economia e aquele atendimento que você se sente em casa. Em agosto, vem aí mais um carro zero quilômetro. O seu carrinho de compras vai se transformar em um carrão no Supermercado Paulino. O seu carrinho de compras vai se transformar em um carrinho de compras vai se transformar em um carrinho de compras.